Fala galera, beleza? Sou eu o Pedro720K e hoje pessoal eu vim aqui trazer mais um vídeo dessa vez eu vim aqui trazer um vídeo mostrando as pôneis que eu comprei Finalmente consegui comprar minhas pôneis, ok? Então vamos começar com essa aqui Que é a Rainbow Dash, super fofinha ela Ela vem com esse, deixa eu ver aqui, esse pente aqui ó Ela vem com esse pente aqui, tá bom? Ela vem com esse pente onde você pode pentear o cabelo dela Pá! Nossa senhora, espera aí Então pessoal, eu comprei essa Rainbow aqui, essa Rainbow Dash super fofinha, ó Bem grande ela, ó, bem grande O cabelinho dela, ó Muito linda pessoal, não acha? Muito linda ela Também comprei essas aqui, ó Vem numa caixinha, essas pôneis mais pequenos, ó Aqui, ó A Rout A Pink Pie A Apple Jack E a... Isso aqui fica soltando, mas é a Threadline Sheikwester Girls Mas então pessoal, e também vem esse aqui, ó Que é uma surpresa, ó Olha só Olha que legal pessoal, vem com a... A Princesa Celeste, olha que legal, vem com a Princesa Celeste Muito massa, não acha? Muito massa mesmo Mas então pessoal, isso que eu queria trazer, tá bom? Eu consegui sim comprar as minhas... As minhas pôneis, tá bom? Que talvez em breve eu mostre Faça algum vídeo com ela, talvez, tá bom? Mas então pessoal, esse foi o vídeo Muito obrigado por ter assistido Aquele abraço, falou-se e fui